Vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo traz as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. A gente já começa falando de briga entre irmãos Alfredo Neto. Conta essa ocorrência pra gente. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Briga de irmãos, quatro irmãos, dois de sexo masculino e dois femininos. Briga essa que se estende há anos e passaram aí das vias de fatos para as ameaças de morte. Ontem, dois irmãos, um de 50 e o outro de 37 anos, acabaram presos em flagrantes por violência doméstica e ameaça após duas irmãs. As irmãs dos dois autores, duas mulheres aí de 48 e 46 anos, procurarem o CREAS, o Centro de Referência Educacional Social, ali no bairro Santo André, e relatar que estariam sendo ameaçadas e perseguidas pelos irmãos. A polícia militar foi chamada até o local, aonde em conversa com os militares, as mesmas relataram que tinha medida protetiva contra os dois irmãos de urgência por conta das ameaças. Em conferência, o sistema da polícia civil foi consultado ali e visto que teria sido expedido pela justiça uma medida protetiva de urgência e que mesmo assim os irmãos não estariam respeitando o distanciamento e praticando as ameaças. Na data de ontem, os policiais foram até aonde os dois irmãos estavam e conversando com os mesmos, ouviram deles ali a negativa das ameaças, mas foram levados para a delegacia para que lá prestasse esclarecimentos para os policiais civis, para o delegado e ficasse tudo resolvido. Lá foi comprovado as ameaças e esses dois homens foram presos em flagrantes. Para o delegado, as duas irmãs disseram que já se arrasta há anos essa pendenga entre os irmãos e os dois constantemente ameaçam matar as duas mulheres, além de agredi-las e coagi-las. A dupla de irmãos foi presa e já segue na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde eles aguardam pela audiência de custódia, Ana. Fredo, mas além dessa ocorrência, nós tivemos ainda duas ocorrentes de traço de drogas. Isso mesmo, Ana. Tivemos um homem de 24 anos que foi preso ao tentar entrar no presídio de segurança média de Traslagos, ali no semiaberto, que fica no bairro Vila dos Ferroviários, na saída para Campo Grande, com 157 gramas de maconha. Esse homem, que precisava se apresentar no período noturno, chegou no semiaberto para poder adentrar ao recinto prisional, quando foi submetido a uma revista. Na revista, nada de errado foi encontrado com ele. Mas, ao passar pelo aparelho de raio-x, os agentes penitenciários, os policiais penitenciários, repararam que havia um corpo estranho no interior ali da parte íntima do homem. O mesmo foi submetido a uma revista mais apurada e foi comprovado para ele ali a imagem desse corpo estranho e o mesmo conseguiu ali expelir uma porção de maconha que teria escondido para tentar levar para dentro, possivelmente para a venda. O mesmo diz que seria para consumo pessoal. O homem foi levado para a delegacia, onde ele foi autuado por tráfico de drogas e, de lá, não voltou para o semiaberto. Foi para o presídio de segurança médio masculino, onde vai ficar em regime fechado até que a justiça analise o caso dele e possa indeferir o que será feito desse cidadão. Se ele vai perder o benefício e continuar em regime fechado ou se vai continuar no semiaberto aí por conta da autuação pelo tráfico de drogas. Mas é claro que, após ser flagrado com esse torpecente, acaba aí perdendo o benefício da justiça, Ana. Pois é, Alfredo, mas um outro homem também foi preso com crack. Isso mesmo, Ana. Um homem de 36 anos foi preso no bairro Santos Dumont. Ele, que teria um bar, estava sendo monitorado pela terceira delegacia de polícia civil que cuidava o local como um ponto de drogas. E na data de ontem, no final da manhã, esses investigadores da polícia civil verificaram o momento que o suspeito, o dono do bar, o homem de 36 anos, parou em um veículo Volkswagen Virtus e desceu desse carro pegando uma caixa de papelão que estava no porta-malas. Acreditando haver alguma coisa de errado, os investigadores teriam abordado o homem no corredor que levava ao fundo do bar. Dentro dessa caixa foi encontrado dois tabletes de crack e uma caixa e uma balança de precisão. A droga foi pesada, Ana, e totalizou 2,7 quilos, 2,7 quilos de crack. O homem teria confessado para os policiais ser o dono da droga e que o local bar serviria como armazenaria para esconder a droga e, posteriormente, fazer a distribuição para as bocas de fumo na cidade. Na casa do suspeito, onde os policiais foram para fazer uma revista para ver se havia mais drogas, foi encontrado o dono do carro e uma porção de maconha, uma pequena porção de maconha. Para os policiais, o dono do carro disse que teria emprestado o carro para o colega de 36 anos para ele ir até o bar e buscar cerveja para a dupla. Os dois foram levados para a delegacia, onde o homem de 36 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e o proprietário do carro autuado como testemunha, após prestar esclarecimento, foi liberado. E agora a polícia segue investigando o caso para tentar descobrir quem é o fornecedor da droga e os pontos onde essa droga seriam distribuída, seriam entregues, para que o pessoal pudesse alimentar a boca de fumo e, assim, continuar alimentando os usuários que praticam os crimes que os três lagoenses vêm sofrendo, que é furto, violência doméstica, entre outros, perturbação da tranquilidade por conta dos usuários que, para se manter no submundo do vício, praticam esses delitos, como furto, invasões de propriedade, destruição de bens e também de patrimônio público e privado. Ana? Com certeza, é bem isso mesmo, viu, Alfredo?